Cabeça Pancadão Já tô lá, vou curtir, eu vou sim, eu vou sim. Já tô lá, vou curtir, prepara a mesa, tudo beleza, fecha que tá bom, prepara a mesa, tudo beleza, bora mais eu, 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 bora mais você, bora mais eu, bora mais eu, bora mais eu, bora E a mulherada, toque, toque, não para, não para, toque, toque O celular não para não, o celular não para não Tome, 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 forró SG Cosmétio Profissional O celular não para não, o celular não Meu parceiro querendo da coral, da escolar O celular não para não, a galera me ligando, chamando pra curtição Cuxa esse fone de rino, eu safonei na rocha Arrão do senegrama no todo Olha a pegada, agora e dão com as pessoas Olha o melão, vai, vai, vai Bora, sai do vale Eu vou sim, eu vou sim, já vou lá, vou curtir Eu vou sim, eu vou sim, já vou lá, vou curtir Prepara a mesa, tudo beleza, fecha difícil, tá bom, vai Bora mais eu, 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 bora mais eu Camisa Pancadão Cabeça 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 Pancadão Seca a fila, não tem a cada caixinha Se você me santa, então vai pro fim da fila Seca a fila, não tem a cada caixinha Segue, pode, peraí, não Beberia uma arte, pega e chastar Beijar na boca e moda, seque a folha Beberia uma arte, pega e chastar Beijar na boca e moda Sua bebida, se complica o seu namoro Uma da coca de São João Sai dessa vida, ninguém se amarrar Vai, vai E hoje eu vou beber Seca a fila, não, chora no morro Fora uma raca, hoje eu vou beber Libera de julho, pode, diga o paredão Coração do vale Seca a fila, pega e moda, suje Coração de som Cabeça pancadão Cabeça pancadão Cabeça pancadão Coração de som Eu sou o cara alegre, mas o meu filho é jovem Eu sou o cara alegre, mas o meu filho é jovem Quando eu ligo o meu som, eu tenho que ficar aí Eu sou o cara alegre, mas o meu filho é jovem Quando eu ligo o meu som, eu tenho que ficar aí Edisco 90, me deram de onde? Chama da polícia, me esculhendo bando Fala que eu não presto, só faço zoada Manda que para o vizinho, que coisa mais chato Coração de som 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 Cabeça pancada Aqui só rola, aqui só rola E ela desce, ela desce Viva bagaceira, bagaceira E hoje eu tô futão, futão Cabeça pancadão E para mim esse amor vai na cama, no colchão Cabeça pancada Se acha que mora a função Ela quer sentar, só que essa vez me fecha No meio da batalha, viva bagaceira Eu vou porque é dança Carinha de safado E querendo uma feira Só que essa vez me fecha No meio da batalha, viva bagaceira Eu vou porque é dança Carinha de safado E querendo uma feira Na sexta-feira Se desce a bagaceira Vou de fechada Ficou calma e a joqueira Eu sou assim, eu vou assim Eu vou morrer assim E vem de tampa Minha mãe passou assim Cabeça pancada Estou autorizada Ficou calma e a joqueira No meio da batalha, viva bagaceira Eu vou porque é dança Carinha de safado E querendo uma feira Só que essa vez me fecha No meio da batalha, viva bagaceira Eu vou porque é dança Carinha de safado E querendo uma feira Vai de paredeira Vai de paredeira Vai de paredeira Vai de paredeira Eu vou porque é dança 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 É que só rola coisa Ficou calma e rola E ela desce Viva bagaceira E hoje eu vou porque é dança Ó o verso de rosto Se desligida é corte da novinha E ela desce Venha aqui Que vem do meu colo E eu sou piso Meus amos Eu sou roeiro E para mim Esse amor Vai na cama No colchão Sabe eu sou do alaveiro Se a chagrego Rogério Negão Tiro do cartório Vem na portaria Viva bagaceira Eu vou porque é dança Carinha de safado E querendo uma feira Só que essa dente fecha No meio da portaria Viva bagaceira Se eu vou porque é dança Carinha de safado E querendo uma feira E eu sou do alaveiro Vai na fregada no churinho Na batida no fogo Doze de filhão E morrendo Seu parceiro querendo Cabeça Pancadão Cabeça Pancadão Cabeça A preta era bem Nunca deu nenhum amor Nunca levou pro cinema Deixou faltar amor Aí veio o Ricardão Levanta a mão pra cima E faz assim ó Vai! Vai! É 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 boi, é boi, é boi. É boi, é boi, é boi, é boi. É boi, é boi. Onde do Varendão estouro? É boi, é boi. Seu reforço de Varendão é um fléguo de cortada. Onde eu pedi? Pacheco que é pedi. Caso automóvel. Creco que batia, bebê se alimento. Cabeça pancadão. Mais um ouvim, chama pra mamãe. Cabeça pancadão. Ei! Chama ela que eu vou vir pra mim. Assim, ó. Vou chamar ela, chama ela que ela vem. Eu chamo ela, chama, chama. Eu chamo ela, chama ela que ela vem. Vou chamar ela. E se não está bebendo... Eu chamo ela que ela vem pra andar na minha mão. Chama ela que ela vem pra andar no meu incê. Chama ela que ela vem pra andar na minha mão. Me chama, quer que ela vem. Eu chamo ela, chama ela que ela vem. Eu chamo ela, chama, chama Eu chamo ela, chama ela, que ela vem Eu chamo ela, se não tomei, se não tomei Chama ela, vem pra mim E vem nas últimas, hein Quando o ar estipulou, carro, neto, amigo e sem Que a vazade, pode vir aí, aí tem calcinha Eu chamo ela, chama ela, que ela vem Eu chamo ela, chama, chama Eu chamo ela, chama ela, que ela vem Eu chamo ela, chama Eu chamo ela, chama, chama, chama Chama, 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 chama Chama ela Eu chamo ela, eu chamo ela, que ela vem Eu chamo ela, chama, que ela vem Essa injota é a voz métrica, escreve o Alberto Amigos de canção Eu chamo ela, chama ela, que ela vem Chama ela, chama, chama Ou chama ela, chama ela Dizendo já bebendo o rinho Chama ela pra mim Chama ela pra andar na minha Chama ela, chama pra andar na minha Chama signed, chama eu Chama ela, chama ela Chama, chama Vou chamar ela, chama ela, que ela vem, eu chamar ela Se na tua mesa me derrubar, chama ela, que pra mim E que nós achamos assim, como a gente volta E achamos assim, que é vazagem, pode ir de aí Aqui tem também, eu chamar ela, chama ela, que ela vem Eu chamar ela, chama, chama, eu chamar ela Chama ela, que ela vem, eu chamar ela, vem E chama, que chama, que chama, 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 chama Chama ela, eu chamar ela, chama ela, que ela vem, eu chamar ela Chama, que a calinha vem Chama, pode, tá legal Cabeça, pancadão Amigo Caleão, terceiro Oh